Bom, resolveu um terminho nesses 11 minutos, exatamente. Resolvendo nesses 11 minutos um terminho. Não, o Victor... O Victor depois a gente descobre. O Victor depois a gente descobre. Pode pôr o demote-mode aí, mas no caso é resolvido. Obrigado aí a todos os participantes. É... E... C-A-E-O Fossea O Or... Ou... Oncia... Obcia... Obereia... Ceia... Oegce... Opsia? Não. O... O Crea. O... Oclea. Ocne... Ocber. Não. E... O... E... E... E eu... E... E eu... E eu... E eu... Não, eco é com... É com o inglês. E... E... Se esse for aqui O for aqui E moca, e boca, e voca, e doca E poca, e toca, e loca E coca Não, e se for O O e O meca O beca, o veca, o leca O jeca, o jeca, o teca O deca, o peca E carai O Se for E o E o E o E o E co E coma, e cova E coba, e coda, e coga E cola, e cota E coca O O O O O Sema, o seba, o seva, o ceda, o cega, o cela, o cepa O Ceta E Creua Cleua Que daqui Seu Cheua Cho 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 O Co 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 Mea Não Co Bea Co Vea Colea Co 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 Gea Codea Copea Cotea E molecada Co Bea Co Vea Cos 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 Deve ser mano Co Co Comea Cobia Cos Cos Colea Cogia Codea Cotea Copea Se Simoa Ceboa Cevoa Cedua Não O e não é aqui E O Coe Coesa Hum Não tem S Coe Coe Coima Coiba Coiva Se for o C aqui Tipo Moeca Moeba Moe Moe Boe Boessa Voessa Zoessa Loessa Poessa Toessa Goessa Doessa Jo Eu acho que é Co Co Cos Cos Cô Cos Co Bekoa Vkoa Zekoa Lekoa Jekoa Ekoa Jekoa tecoa, decoa, pecoa, 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 pe, 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 só. Eu acho que esse, não, o, também. Caralho, molecada. Eu, 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 caralho, que que palavra é essa? Eu acho que esse ó vai ser aqui mesmo, pera. Tá muito bom. E, 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 moça, e, boça, e, vossa, e, zoça, e, loça, e, jossa, e, goça, e, doça, e, poça, e, toça, e, jo. E, 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 so, e, so, e, so, e, so, e, so. Mano, eu to achando que esse C aqui vai ter um H aqui. Eko é assim que escreve? Não, né? Definitivamente não é Eko 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 Caralho, mulekada! Afraid to make this thing gross Você Você Caralho! Eu to incapaz! Moessa Boessa Voessa Loessa Como pode essa palavra? Toma Eko 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 E-ecloa... E-ecloa... E-ecmoa... E-equivoa... E-equivoa... E-equ... 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 E-ecloa... Ectoa... Gente! Ó... Ó... Óclea... Ó... Mua... Ó... Ó... P... Ó... Ó... Xé... Ó... Tea... Ó... Mea... Ó... B... Ó... G... Ó... C... Calma aí, você manda uma mensagem no Discord. Pronto. Molecada, que esquece! Ó... 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 Gente, eu não sei! Pera aí. Ó... 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 Pós... Pós... Mós... Mossa... Que cara ruim! Mano, eu não tô conseguindo! Mocêa Mo Esse Essa Bócia Bócia, vócia, zócia Dócia, gócia Lócia, pócia, tócia Cócia Vócia, bócia, mócia Gente Gente Moeca Boeca, vóeca, cóeca Choeca Doeça Goeça, poeça Lóeça, tóeça Boe Bo E E E O O O Chate, eu não consigo Mano, é a primeira vez que isso acontece Mano, será que tem um H aqui? Ou esse? E hoje? Mano, o A é no final, tá certo Então podia ser E Mo... não Mano, acho que é C O, A vai ser Soa Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é Gente, fudeu, eu não vou poder fazer o dueto e o... Calma Deixar aberto Pronto Pronto, deixei aberto, deixei aberto, deixei aberto Senão eu vou perder Deixa eu deixar também o... World, country, global, name, frameage, pronto Tá tudo aqui já É... Mano Moessa Loessa, boessa, voessa Tem a, tem, tem Jorge Oregano, primo Eu enlouqueci, velho Mócia Mócia Bócia Vócia Cócia Xócia Zócia Lócia Cócia Jócia Ócia Gócia Dós Dóce Dós Dócia Não Ócia Tócia Sei lá, eu comecei a considerar, a reconsiderar a existência das palavras, gente Vem Vócia Mócia Bócia Vócia Mano, vai ter mais um A então É isso, tem mais um A É uma, é impressionante de alguma forma Uma palavra que tem Tem mais um A É a cor A A A O Mano, não existe chat, não existe, não existe essa palavra Cara, como é que pode? Mano, isso nunca me aconteceu Isso nunca me aconteceu É do manter o cu, lepra Chuta da palavra, eu lá sou ruim Sou Buceta 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 Isso nunca me aconteceu Batata cozida Batata cozida Obrigado pelo 11 meses, batata cozida Minha mãe tá em casa Oh, o lepra, sacanagem Foi mal Foi mal Foi mal, né? Mano, isso nunca me aconteceu Isso nunca me aconteceu Chate Mano, eu vou botar Eu vou chutar Jorge Mano, tá errado Esse A não é possível Ele tá no lugar errado Se não é aqui Se não é aqui, não é aqui E E E moca E boca E voca E voca E coca E choca E zoca E loca E doca E poca E toca E toca E toca O A tá no lugar certo O O tá no lugar certo O C Ele não pode ser aqui Nem aqui Então ele tá no lugar certo O E não pode ser aqui Aqui É aqui E E coca E moca E moca E moca E moca E boca E voca E moca E moca E moca E bossa E bossa E zossa E loça E doça E doça E toça Mano Que isso Posso dar uma dica Não Sai E moca E moca E moca E moca E voca E voca E voca E voca Sei lá Que porra E voca Vai tomar no cu Eu jogo bugou Chat Qual que era a palavra Qual que era a palavra Épo Época 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 Nossa Nossa Mano Não sou mais sua amiga Me decepcionou com toda mãe A burrice E disse Rafa Mano Eu falei Epoça E epoca Mano Sabe qual que é o problema Chat Quando você entra numa linha Tipo Eu desconsiderei que a Cílaba forte Podia ser a primeira Mano Eu desconsiderei que a Cílaba forte Podia ser a primeira Cara Nossa Cara Nossa Mano Isso nunca tinha me acontecido Isso nunca tinha me acontecido Vamos pra próxima Isso nunca Tinha me acontecido Nunca 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 Ó Esse é o de ontem Tá ainda gente Esse é o de ontem ainda Mano é Frota Frota Ótico Não Fala de mim Vai Fala Vai 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 Fala aí Vai Fala Cadê Vai porra Vai Fala Vai Filha da puta É o de ontem mesmo É o de ontem né Época É o de ontem né Esse aqui Tá certo Tá bom Tá bom Vamos lá Ok Littleboy182 Mount Tem um zilhão de gente Me mandando mensagem No discord E até no meu insta Coitado do cara Molecada Não disse Lembre de Aqui fudeu Gente é o de ontem mesmo Vocês tem certeza né Vocês tem certeza Que é o de ontem mesmo né Sim Tá ok Ok Tá bom Só pra não acabar Spoilando a galera Sem querer E jogar Que me prendeu Tá era ele mesmo O chat Era ele mesmo Era ele mesmo Ele tá digitando Eu falei Quem era o policial Do servidor Que você disse Que me prendeu Lembra Lembra Sim Mount Sim o que Sim o que Que sim Que que é sim Tá Vamos focar aqui Você acertou Quem eu era lá Seu maluquinho Hã Que Peraí Charles Pausa um pouco aqui Pausa um pouco aqui O quarteto Tá Cassiano 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 Eu acertei Eu falei pra ele Dentro do RP Que era ele Cassiano Ué mas Ué mas Eu Ué Ué Chat mas eu pesquisei O Cassiano Cassiano No kamikaze Cassiano E não tem E não tem ele Aqui Aqui ó Cassiano O discord do Cassiano É Dona Marcia Do Cat Café Não é Não é Não é Não é Chat O Cassiano O discord dele É Dona Marcia Do Cat Café Mount Eu não vou te falar Nunca Ele disse Esse é O Cassiano Mano ele ainda mentiu O chat Nunca O que O que Chate O que Por que Ele tá fazendo Isso comigo Quem Cassiano Ué mas Aí eu mandei O discord do Cassiano É esse Eu te dou O nome De qualquer Outro Porque você Não gosta De mim Mas eu te Adorava Mentira Eu não Desgosto De ninguém Tirando Algumas Pessoas Eu não Gosto De ninguém Chat Eu vou Eu vou De um colapso Tem um zilhão De mensagem No meu discord E no meu insta Praga Sim Eu sei É o Orion Não Que Orion Não Mas se eu Não gosto Do Orion Chat Eu tô Juro Eu vou Passar Mal O Dante Gente Gente Eu preciso De muito Mais Pra não Gostar De alguém Bom Ele falou Fora de live Eu te falo Prometo SZ Bom Tá bom Vamos focar Aqui No nosso Jogo Não sei Chat Não sei Não sei Mas ele pode Achar que você Não gosta Nossa Mas as pessoas Que eu não gosto São pessoas Que fizeram Algo muito sério Tá Vamos focar Aqui Foda Difícil Agora Focar Aqui Vambora Vambora Nossa Nossa Eu tô enlouquecendo Calma A Não Pera R R A S Não S C Sacar Tá Boa Bela É A R Não Aqui é óbvio Provavelmente o O É aqui Não O deve ser aqui Mas aqui é difícil S A Tem um I Que não é aqui Então pode ser aqui É Pode ser tipo Não Deve ser aqui C Aí tipo C C C Sigla Sigla Tá bom Tá bom A R Esse O Vai ser aqui O Pode ser Polar Hum Molar Dente Bolar Dólar Também Bolar Dólar Não Tá bom Por enquanto não O A É Esse L Pode ser aqui A O L A O Ok Pode ser Total Total Polar Pode ser Vamos ver Molar Não Vamos ver Bolar Não Dólar então né Rola Rolar Ai Ainda bem Caralho Filha da puta Nossa Se eu erro Esse aqui Eu ia ficar maluco Tá bom Vai Vai Pega Nós Tá Pega Nós Tá Esse é o de ontem Também né Gente Tá bom Esse é o de ontem Também tá Sacar Sigla Total Rolar Sim ó Se eu der f5 Ele provavelmente já vai carregar uma nova É Aqui também é a mesma coisa Se eu der f5 Ele vai carregar um novo E aqui se eu der Nossa Esse aqui Nice Porra Vambora Caralho Fácil Fácil Molecada Esse país aqui vai ser qual Esse país aqui Molecada Esse país aqui Rolar Esse país aqui Sabe qual país que vai ser Mano Esse país que anda dentro da África do Sul É Botsuana Se o pai acerta É Mano Isso aqui parece a França Tá Lá Lá direita Da França 1400 quilômetros Lá direita Da França Áustria Não Áustria é bem mais pra direita Né Não Pra baixo da Áustria Pra baixo da Áustria Pode Espanha Espanha não Espanha é pra esquerda França Áustria Embaixo da Áustria Do lado da França Sei lá Sei lá Vamos tentar Não Kosovo não é Porque não é Não é o formato de Kosovo Embaixo da Áustria Mano Vamos tentar Vamos ver só Em relação a Suíça A distância Direita também Né Embaixo da Suíça Então já chega ali no Leste Europeu Né Já chega no Leste Europeu Deixa eu ver uma coisa Ah ok Em cima Caralho Em cima É Ai Montenegro Filha da Puta Nossa Chat Não tava ruim esse aqui Mano Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tudo bem Acontece 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 Sai Tá bom Não tem problema Leste É Noroeste Opa Oeste Oeste População maior Que 160 milhões Oeste Na Ásia Oeste Na Ásia População acima De 160 milhões Cara Pior que eu sou ruim Com a população China Tipo Iraque Não A população não é maior Deixamente Índia População acima Nice Índia Índia Isso mesmo Isso mesmo Mas Bangladesh Não fica A oeste Da Índia Porra Fica Claramente Fica A oeste Da Índia Tipo assim Exatamente A oeste Da Índia Fica Completamente A oeste Da Índia A leste Né Na real É França Opa É Sul Suíça É mais perto Dois mil Quilômetros Vamos tentar Vamos tentar Bósnia Eu acho que Será que ele vai pegar? Não Vamos tentar Montenegro Então Opa Montenegro Tá mais perto Albânia Não Albânia É do lado Não vai ser Mas Albânia Tá mais perto Grécia Grécia Tá 800 Quilômetros Chipre Opa Chipre Tá do lado É Grécia Turquia Que isso Então Não é na Europa Aqui Puta Aqui pode ser Muita coisa É Não Molecada É esse país aqui É Não Tunísia É África Não Tunísia É África É Turquia Iraque Vai ser Mano Tô com uma dúvida De geografia Palestina é aqui Né E não aqui Não Palestina é aqui sim É Palestina Pode ser Caralho É fronteira com a Palestina 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 Daí pode ser Palestina É Palestina Na faixa de gás Eu sou homem bomba Na guerra é tudo ou nada A mosca não tem Calma Ih Não Eu perdi o de ontem Não Eu dei a F5 Alguém sabe qual que era? Alguém sabe qual que era? Era Líbano Ah Caralho Ah não Não vou jogar o de hoje não O de hoje é pra live de amanhã O de hoje é pra live de amanhã Opa McLaren Não Carreira esse Uma Ferrari É a LaFerrari? É a LaFerrari Não é Aqui é farol de Ferrari Mas azul Dessa cor Não Mas você não roda de Ferrari também Nem fudendo Mas isso é frente de Ferrari Mas não Não é Ferrari Entra aqui não Mano Não é McLaren Não é Ferrari Chate Que carro é esse? Isso é frente de Ferrari Pra caralho É uma Lotus? Mano Eu não sei Carreira Eu não sei Mano Eu não sei Carreira Pininfarina Que que é isso? Pagani Zonda Não sei Não sei Carreira Pininfarina Batista Nunca Nunca Vi esse carro Na minha vida Mano Isso aqui É o É o centro do mundo Lá É a viagem Viagem Para o centro Da terra Carreira Não sei Não sei Quê? Mudou Chat Mudou 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 É outro Mudou Mudou Chat Mudou Era Avengers? Tá bom